salve salve galera beleza pessoal hoje eu quero fazer um bate-papo com vocês aqui falando sobre o peito de aço ou protetor de cárter depende da região cada lugar chama de um nome diferente tá e o que que seria o protetor de cárter ou peito de aço é aquela chapa que fica embaixo do motor tá antigamente todos os carros vinha com isso tá eu lembro que em 2011 quando eu comprei meu corsa classic ele já vinha com isso infelizmente as montadoras foram tirando e hoje é apenas vendido como acessório tá então eu quero falar uma coisa um ponto aqui que muita gente não comenta mas é um ponto extremamente negativo que você tem quando você coloca esse é essa peça tá então é apenas com experiência que muitas vezes você vai acabar descobrindo tá então vou falar um pouco com aqui com vocês tá bom tá chegando no vídeo daqui já deixa o like se não for inscrito se inscreve no canal beleza bom como eu falei antigamente o peito de aço ou protetor de cárter ele era ele vinha praticamente em todos os carros né com o tempo a montadora foi tirando porque é o modo de economizar tá né e há muitas lendas sobre o peito de aço ou protetor de cárter né uma delas é porque os carros que os carros mais novos é muita gente fala que é perigoso ter o peito de aço porque porque em caso de acidente batida frontal o motor ele é feito para sair para não espremer o motorista dentro do carro tá então bateu na frente do carro o motor ele tende a cair para não apertar o motor espremer o motorista dentro do carro muita gente fala que se você tiver esse peito de aço o que que vai acontecer ele vai travar o motor e não vai deixar com isso com o motor caia e pode afetar até o motorista tudo mais porém eu já tenho um vídeo no canal que eu mostrei a instalação do meu tá tem um vídeo aí que eu mostro instalando e conversando com técnico e ele mostra pessoal os protetores hoje eles não são feitos todos parafusados tá eles são feitos com bucha então caso de batida ou qualquer coisa assim que tiver um peso ele já cai tá então ele é feito para sair tá então essa daí é uma coisa aí que muita gente fala que não condiz muito bem com a verdade então se você um dia colocar já saiba disso se você tiver uma batida lateral de frente o peito de aço ele é feito para cair porém há um ponto extremamente negativo que eu já aconteceu comigo o que que é animais pessoal é muito como o protetor de cárter ele fica bem embaixo ele é uma chapa reta é muito fácil de animais estarem entrando esse tempo atrás eu tinha saído tá já tava em outro estado e tinha parado na rua estava mexendo no celular e de repente ouviu um barulho embaixo do carro a princípio olhei para o lado pensei que poderia ser alguém tentando mexer no carro alguma coisa assim e tava fazendo um barulho muito forte barulho de parecia chave alguma coisa então na hora eu me assustei eu liguei o carro e saí e quando eu cheguei em casa na garagem eu fui olhar tinha um gato pessoal preso dentro do do dentro do motor que que tinha acontecido eu parei o carro estacionei no na rua que tinha parado né o que que aconteceu como é um carro meio e quente por causa do motor o motor é um gato acabou entrando provavelmente estava com frio ele entrou e foi direto para o motor e ficou lá unhando para tudo que lado né e como eu me assustei liguei e saí ele acabou ficando preso no motor isso é uma coisa muito comum de acontecer tá cães gatos geralmente entra no protetor se for um animal um pouco pesado como ele é o protetor ele é apenas fixado por buchas tá pode até ser que ele acaba caindo tá pessoal então esse é um ponto negativo se você tem animais e eles eles costumam ficar embaixo do carro tome muito cuidado porque se eles começarem a subir dentro do protetor vai cair podem ficar preso dentro do motor do carro então é um é um ponto aí que muita gente não comenta mas é uma experiência própria que eu já tive também já tive com meu primo ele tem uma s10 no sítio ele tinha estacionado ela né foi para o sítio parou lá e entrou gato entrou um gato dentro do protetor também ele sobe ele vai escalando e acabou afetando a correia do motor tá é tem gente que consegue colocar facilmente tá mas não é recomendado se saiu a correia ou algum fio ou alguma coisa nunca tente colocar pessoal liga para concessionária chama o guincho se você tem seguro e peça para um profissional conferir o motor está tudo certo para ele fazer os reparos devidos tá não fica tentando reparar que é muito perigoso beleza bom esse foi o vídeo de hoje lembrando tem um vídeo do protetor de cárter que eu mostro instalação se eu não me engano na época eu paguei 350 reais tá na concessionária comprei original na própria agência é eu gostei tem os pontos positivos pontos negativos como eu falei ponto negativo animais tendem a subir tá é outro ponto negativo ele vai ficar mais estufado também embaixo do carro tá então ele vai pegar mais facilmente em coisas embaixo tá ponto positivo quando você você sentir que tá começando a pegar embaixo opa já serve de alerta que você já tá indo no lugar que não deve deve voltar tá então tem isso e também é muito comum dele salvar realmente de batidas fortes embaixo porque dependendo da batida embaixo pessoal já vai afetar várias coisas no seu carro e não sai nada e não sai nada barato beleza bom coloca aí também pessoal que mais você acha de positivo do protetor de cárter ou peito de aço você gosta não gosta acha que vale a pena ou não vale a pena beleza comenta aí é muito importante colocar suas experiências tá isso nos ajuda muito também e deixa o like se inscreve compartilha tem nos ajudado muito beleza lembrando tem opção aí no canal do seja membro onde você se torna membro assinante onde você tem acesso a prioridade nas respostas tá é nos comentários a gente sempre tá priorizando as pessoas que são assinantes também estão priorizando é é todo mundo que tem contribuído com o canal tá lembrando futuramente aí a gente tá trabalhando com uma empresa pvs tá que é uma proteção veicular e quem for assinante do canal o inscrito vai ter um desconto é bacana e se for fazer o seguro com a gente beleza voltei vou fazer vídeo mais pra frente com mais detalhes tá explicando melhor então se inscreve aí e fique ligado beleza lembrando tá passando por um problema de depressão na sua vida também tem nossa amiga pedrina ela tem um canal no youtube sobre a cura da depressão vale super a pena tá na descrição também tem o nosso contato na descrição aí caso você queira entrar em contato com a gente para parceria alguma coisa beleza obrigado todo mundo até o próximo vídeo valeu falou